Fala galera, beleza? Marco aqui, estou aqui com o meu aluno Miriam, nós vamos gravar uma posiçãozinha na meia guarda, tá? Uma posição onde eu começo na meia guarda, dominando o pulso, chego na Kimura, e aí o cara começa a me amassar e eu saio do berimbolo parmelote, tá? Aqui ó, na meia guarda, beleza? Ele tá corpedindo lá e eu tô aqui, ó, me defendendo com o escudo do joelho e dominando o bíceps e o ombro dele que vai me abraçar a minha cabeça, tá? Tá? Então aqui nessa briga, eu vou chegar aqui no pulso dele, ó, no pulso eu segurei firme, tá? Eu já vou tirar o escudo e circular a perna lá, ó, tá? Dominando a Kimura, isso tudo muito rápido, tá? Então, ó, eu dou o bote e já vou lá, ó, pum, tá? Chegando lá, aqui ele vai querer definir o braço, tá? Ele vai continuar progredindo pra cima, vou botar o pé no quadril, tirar o gancho da meia e botar lá no quadril, tá? Agora eu vou entrando no gancho e vou virar, pum, tá? Sai do barrião. Agora um pouco mais rápido. Então eu tô na meia, fiz o bloco, dominei o pulso, tá? Fui pra Kimura, tirei a perna, entrei o gancho, tirei o outro, tá? É isso aí, galera. Valeu!